10 Erros que os jovens não podem cometer 1 Não levar a sério a lei da semeadura. Semear é opcional. Colher é obrigatório pôr na vida é uma questão de semeadura. Quem semeia honra colhe longevidade. Palavras são sementes que lançamos no solo do coração da pessoas. 2 Dar mais valor à aparência física, do que para a beleza do caráter. Não basta ter casca, mas não ter conteúdo. Não basta ser aplaudido pelos homens, e não ser aprovado por Deus. Quem você é, é mais importante do que aquilo que você faz. Talento é um dom, caráter é uma escolha. 3 Não proteger a área da sua vida que é mais vulnerável ao pecado. Sansão terminou sua vida de forma trágica, porque brincou onde não deveria brincar. Sansão flertou com o pecado, brincou com a tentação. Ele não protegeu seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Comer demais, falar demais, o sexo ilícito, o temperamento, a ira, o dinheiro, a pornografia etc. 4 Não ter compromisso com uma lista de prioridades ordenadas. O que deve vir em primeiro lugar na vida de alguém que nasceu de novo, que serve ao Senhor. Diz a palavra buscar em primeiro lugar o reino de Deus. 5 Não investir no seu futuro. Quem pensa só no momento, amanhã sofrerá com a dor do arrependimento. Planejar significa pensar antecipadamente. Quem investe no seu futuro, em visão, sabe aonde quer chegar, tem objetivos na vida. 6 Não investir no seu crescimento pessoal. Quem escolhe a mediocridade, não se destaque e sua história nunca será contada. Não há crescimento sem predisposição para as mudanças necessárias. Não há crescimento sem a dor da disciplina. Aceite a dor da disciplina para não chorar com a dor do arrependimento. 7 Fazer porque todos estão fazendo. Quem faz só porque todos estão fazendo, não tem opinião própria nem personalidade. Suas decisões revelam qual é o seu código de valores. Seu código de valores revela a qualidade do seu caráter. O jovem que tem um caráter cristão decide sempre com base em princípios, ainda que a maioria esteja fazendo. Se é contra as escrituras ele não faz. 8 Não perdoar os pais. Pais ausentes. Nunca tem tempo para os filhos. Pais agressivos, sem dar satisfação a ninguém. Pais que são homossexuais. A mãe abandonou o pai e foi morar com outra mulher. Pais que abusaram dos filhos fisica ou psicologicamente. Com 7 anos ela foi abusada pelo pai. Pais alcoólatras. Meu pai fica irreconhecível quando chega embriagado. Quem não perdoa. Destrói a ponte que um dia vai precisar usar. Desenvolve um câncer na alma. Nunca vai experimentar o milagre da transformação em sua casa. Coloca-se debaixo de ira de Deus. Abra uma brecha enorme na alma para a depressão. Não tem suas emoções conquistadas. Diz não para Deus e sim para o Satanás. Vive como um prisioneiro dos sentimentos negativos. Sempre transferir a culpa para alguém, nunca assumindo responsabilidade. Quando transferimos toda a culpa para o diabo, não sentimos necessidade de mudar. Não há mudança quando a pessoa não reconhece que precisa mudar. Não ter parceiros de oração e nem conselheiros. Daniel, Ananias, Misael e Asarias eram parceiros de oração. Um aconselho pode nos livrar do caminho da morte. A Bíblia diz que o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comento e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.